Entrei com força Caralho, maior cobrão, viado Agora é off-air, bagulho Você já jogou com essa blusa, já? Sim O melhor modo pra Dar dano com ela É ficar E ficar soltando as bombas Quase não dá dano Aqui é aquele mapa de compra Eu já tô comprando aqui Caralho, esse bagulho aqui embaixo É, só não cai da ponte aí Se não Tenta não apertar alguma coisa Caralho Ixi, acertei os bichos aqui Nem sabia que não ia ser Eu podia ter como Recuperação de ninguém Tem até um Xing Ling Falando aí, viado É o Vibe? Ah, sim Tem coisa eu tô Se tu quiser eu ouvi ele falando Não, é maneirinho Maneirinho Tô me sentindo fome Som Bota um aperto aqui pra falar Bota um aperto aqui pra falar Não é, mano Cara não vai entender nada Essa bonequinha que tu tá ouvindo É do mapa Ah, tá Já ia lançar logo o BTIs aqui, mano Esse é o mapa das três serpentes Que eu já vi Pô, eu nunca vi não, já Ixi, cai Nossa, o cara da... Já morri, Clive É, mas eu tô... Pô, mas só tem eu e você na sala também, porra Vai morrer, porra Eu tô sem crítico nenhum, cara Tá foda Matar os caras aí, tá não difícil Tem mó pauzão aqui que roda Fica no mal do pesadelo ainda Fica foder Meu pau tá rodando ali no mapa Mas não tá fazendo nada Que isso, ó Isso é mini-chefe? Que que é isso? É um mini-boss Tá com pau nele, tá com pau nele Tá demorando muito pra... Ué, tá geral sem dano Eu tenho eu aqui, Clive Eu tenho eu aqui Calmo, mulher Mas não vai perder isso aqui não Aqui precisa comprar cachorrinho também? Tem instalável? Cachorrinho não Não tem instalável nesse mapa não? Não boss alguma coisa? Não, não O pingue também tá tilt Fica lá, tô atirando nas cara Não tá dando dano não Meu, cê é só atacar o pau, mané Tô atacando o pau Seja o que Deus quiser Os cara tá em cima do outro pau ali Pô, não vem a cá não, filho Eu já tô com 15 reais já Pô, bom que o pau reseta rapidão Pra jogar ali Esse pau aí, velho Continua com ele até o terceiro chefe, tá ligado? Não muda, tipo Cada boss do mapa Ele vai pedir pra mudar esse especial E aí todo mundo esse aí não Eu percebi É bonzão Dá 2k de dano Isso, hein? Aham E tipo O bom é que ele vai atrás do cara, tá ligado? Quase não tô dando dano Nossa senhora Eu vou grudar nele Vixi, o pau deu ruim Ele faltou pia Nossa, tem muito bicho aí, velho Ai, 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 ai Ele tá vendo a tua igreja, velho Fodeu Deu para, velho Os caras jogam de pelo vento, assim Fodeu, ele me deu no bom, velho Fodeu, eu vou morrer Colagado Malu, Clive O que eu jogo de modo zumbi não tá escrito O cara ainda vai fazer uma torrada nesse mapa aqui, ó De homenagem a eu Vai ver Caralho, velho O China O China O China vai reconhecer, mané O China vai reconhecer, entendeu? Porra, vai falar Caralho, isso é um manopãozinho Esquece Puxi, o zumbi que pula O zumbi que voa Vamos patifaria esse moda aqui O China tudo ruim morrendo, mané Eu tô falando Eu sou o melhor do mundo No modo zumbi, Clive Pronto, eu caí lá e embalo Já não, mané Eu sou muito bom Ué, rapaz Rapaz Eu sempre volto soltar o pau quando eles vêm, tá ligado? E aí vai seguindo eles Pareceu uma bola verde aí na tela Isso aí É um bagulho A mini-chefe Caralho, aí já vem como? Putas Ah, mas esse é fraco Ah, agora eu tô matando ele mais rápido No começo lá tava foda Tô com 4k só, hein 4 em crítica Essa daqui tá ruim pra vir, então Ué, quando esse moda aqui chegar no Brasil Eu tô com o perito Essa 2 aqui, ela é upada até o talo igual a dourada, é? Ah, na verdade ela é melhor que a dourada Porra Ela é um nível mais que a dourada Muito forte Só que essas granadas dela não, sei lá, não prestam, velho Tipo, a farm é boa, tá ligado? Só que sei lá, se tu ficar atirando Tu vai ver que vai te matar o bicho mais rápido e vai te tirar bem mais dano É porque isso aqui é bom pra, tipo, dano em área, só Senão seria muito OP, velho Não teria a graça Só focar no chefe e só no tiro normal, né? Seria muito bufado Cadê, mané? Eu vou peitar ele, hein Tá de errado Mas tu tem que ver o chefe antes desse maluinho Ele joga free fire, hein? Nossa, eu vou morrer aqui em cima Não sei como é que os caras ficam ali se incomodando Os amigos estão aqui, o HP Eles devem ter 30 anel aí pra recuperar a vida, a M4, cara, né? Correto O louco, os caras já estão todos ali posicionados Os caras lá, falando, vem, 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 place Mas vai ter que ir, mané O cara vai removendo O cara vai removendo nós, velho Não vai nada Olha lá, tá chamando o bicho, fodeu Eu tô te varando, filho Vai lá pro outro lado, velho É bem melhor, lá pro outro lado Olha os caras, pô, né? Fire, mano Fire, mano Caralho, mano Não vai dar pra pegar, tá, cara? É, filho Ó, cara, que é chão no dois, né? Ih, abriu uma porteira ali, hein? O que é essa, cara? É o chefe, velho Caralho, ele conversa com o... É mó fulante, filho Brabo, brabo, mano Ele joga free fire, hein? Caralho cara, esse boneco real lembra o skin de fogo Nossa, ele já me deu duas machadadas já, eu morrei, eu to muito lagado Aí pega dois ali Eu caí lá embaixo, eu não apertei shift Caralho, filho da puta Olha, ele me empurrou, velho Deixa eu ficar atirando só de longe, eu sinto muito Olha isso cara, o bagulho, filho da puta Vem pra vida recuperar, né Um bocadinho Nossa, eu vou morrer, sabia Deixa o bagulho dele pegar muito longe, velho Nossa, eles se dividiram, fodeu, viada Nossa, fodeu muito, eu vou morrer Os três aqui comigo Sabe o que eu tava pensando, cara? Baixar essa live aqui, dá como? O vídeo pro mês todo, velho Pro side shine Qual que é o real agora, biada? Fodeu Tem que matar todos, tem que matar todos Ah, então é rapidão Rapidão, falmo Pai tá on, pai tá on, pai tá on O fode é que é um hit, tá ligado? Quando ele vem correndo Deixa, aproveita Olha, mano Cuida da mãe Olha, eu vou atirar essa porra aqui de slime pano, velho Caralho Tem como desviar dessa porra, olha lá Olha lá, olha lá Nossa, eu usei o shift Porra, usar como, cara? Eu tô com de vida, cara Eu usei o shift Não desvio, não Não desvio, não Não vou desviar, não O cara é muito bom, olha lá Olha lá, olha lá Nossa, graças a Deus Vai aparecer o bagulho pra trocar, não troca não, velho Caralho, olha Vou pegar ele O que que essa mãozinha faz, velho? É, é lógico É, dá um.... Uma mãozada no chão Onde tu mirar, tá ligado? É, dá o chute, agora tu tem que ir Ah, olha o cara puto Olha o cara puto comigo Que eu tô jogando os bagulho nele A bomba dele Ele já vai logo mandando o VoIP Vai pro caralho base ali, né Ixi Nossa Acho que não vai dar não Nossa, velho Que skill lixa Deixa eu pegar um ângulo melhor O melhor lugar é ficar aqui em cima mesmo E atirando de Irmão pra baixo Tu pega o respawn de onde ele está, tá ligado? Porque quando tu vê que ele tá chegando perto Tu sopa o bagulho, mas tu tá sempre Porra, porra Caralho, eu ca... Tu cai ali no bagulho, fica aí não, velho Ué, o cara tá lá em cima como? Eu subi lá em cima de novo Só precisa subir pelo bagulho aqui, cara Ele é meio de... Medredom aí Caralho, tem física o bagulho, loucura, velho Porra, filho, aqui fica imortal então É, é... é... é em cima e embaixo Nossa... Na esquerda, na direita, nas pedras Vai ficar tirando, mas esse derrambado já tá aqui já Pô, nós que é novo no jogo tem arma melhor que os caras, velho Que joga todo dia Aham Cara, eu tô tomando dano aqui, cara Ué, eu tô com seis a cara, velho Os caras já tá lá no meio, cara Vinte minutos... vinte minutos de salagem Era pra participar, ele era pra anotar com uns vinte e pra cá já, filho Aham Fiz e crê, tipo Caralho, cara Os Wolverine que roda, que porra é essa, mano? Pô, viado, na moral, né? Ele tá fraco mesmo, viado Ele não tira os caras morrem Tô com seis bagulho que sobe vida e não sobe a porra da HP Se fosse no BR, porra, eu estaria imortal já, velho Essa porra aqui tá bugada, não é possível Porra, toma um hit, eu tô quase morto, cara Que isso, cara Eu tô com seis escudos, cara Nossa, velho Tá servindo pra nada Fudeu Os caras querem chamar, hein Os caras querem chamar, hein Não vai dar, não Também não vai dar, não Vamos ver um crítico Nossa Xinhxanxão, caralho Vou chamar não, quero pular mais O amigo ali, filho, já pegou dois kk, já Cheio de vips e lazarenta, hein Ah, eles chamaram, fudeu Vai vir do meio, lá embaixo Ah, eles que se viram, hein, filho Eu tô tentando recuperar a vida aqui Fica faltando essa arrombada aqui, se não fuder Ah, fudeu, mas nas aranhinhas aqui Vai, né, dá onde que? Não vai dar, não Vai recuperar a vida, vai joguinho, recupera a vida, vai joguinho Um pouquinho, vai joguinho Morri, quer ver? Não, 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 não É, não, eu só fiz muita merda Morri, 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 morri Estou pegando desert, velho Pô, coisa boa, mano Atira aí agora De copos Que isso, cara? Eu fico teleportando Não, tem um Tem um deserto aqui na minha tela Eu vou grudar nela Eu sou bravo Comi, olha e voltei embora Pô, você falou que não tinha instalável Eu não tenho cara esses coração voando aqui, Clive Tem que comprar cachorrinho Sim, Clive Poxa, eu não consigo atirar, Clive Como assim, cara? Eu acho que se o coração pegar Não, então é, não basta, cara, não basta Pô, mané, né, morro, mano Pô, mano, tipo, caralho Tô com um monte de vida já, essa filha da puta Que isso, cara Que boneco ridículo Pô, não recupera a vida, mano Olha esse jogo, cara Comprei os bagulhos de HP à toa Não recupera a vida? Eu tô com seis bagulhos de subir vida Que dá tiro Que dá porcentagem Não sobe? Olha, eu tô na... Eu dei seis por cento de dano nela, só que... Porque a amiga da pena é, dá pra comer Que dá legal pra ela, mano Que dá legal, mano Ih, vai morrer agora, hein Ou não é a real ainda? Não, não É que tiver tempestade, né, mano Olha lá, é pra isso aí que serve o cachorro, entendeu, pai? Os cachorrinhos que você compra Como é que cachorro é esse? Um cachorrinho, cara Pegando fogo nas costas Pô, que que eu compro aqui, viado, agora? Que vocês que dá mal um lixo Coração, cobra e um boneco voando O coração, tipo, ele vai... Tu vai jogar ele um canto E os bichos que estiverem perto Tu vai ficar travado no coração, tu já Entendeu? E esse da mulher voando, tipo, tu fica no alto por um tempo, tá ligado? Uhum Puta que pariu Eu gostaria muito de estar no alto agora Ah, cara, olha esse modo, cara Que ridículo Eu já entendi que esses caras estão de P90 Eu já entendi agora Faz sentido eles estarem em P90, Clive Por quê? Você que é leigo, Clive A P90 Quando ela solta o super saiyadinho dela Filho, ela é muito forte, cara E aqui como esses bichinhos Porra, vem de monte Essa 12 aqui só é boa no começo mesmo Mas eu acho que é porque essa ela tá um lixo, velho Eu também, né, velho Eu só queria recuperar a vida, cara Eu comprei essa porra aqui de recuperar a vida e não recupera, cara Eu tô com 7 bagulhos de recuperar a vida e não recupera, Clive Esse modo tá abusado, cara Mas isso... Caio, tu só vai recuperar a tua vida Quando eu vi um bagulho de HP e tu comprei ele Não, Clive Tu não tá entendendo, cara Espirou verdinha, Clive Isso tem já no Brasil, né, Clive Tipo, você vai dando dano no zumbi Ou você desvia de ataque do zumbi E teu HP regenera Cara, eu com 4 Com 4, Clive Regenera tipo 20 lá no BR, tá ligado? Dando tios, caralho, caralho, caralho Agora, que porra, velho Não tá recuperando dois em dois ou nem recupera? Olha lá, ele morreu, filho, morreu Vou morrer sempre Quero que eu chamar o boss Vamos lá, né É bem ruim isso aqui Ele, tipo, ele é o primeiro chefe e sai evoluído, tá ligado? Ele vira um super mega pro Ele é corno e ele vira um super corno Um super jogador free fighter Caralho, mano, é um mega corno Ele já, ele já começa dando uma marretada Ele tá com um monte de HP Travou, cara Fudeu, eu vou morrer Vou morrer muito Nossa, eu tô muito largado, velho Porra, sou só você Tava bom Quando ele vem pro meio, ele vai começar a jogar esses bagulhos Eu tenho que desviar, eu tenho que ficar em conta de... Mano, eu sou muito bom, Cleve, queria parar não Assim, eu só tava escondendo minhas habilidades pro boss final mesmo, tá ligado? Porra, filho, eu sou o melhor do mundo Fudeu, ele vai pular em mim e morrer Aqui, ó Nossa, deu pra desviar Aqui, ó Ai, não, lagou, lagou O cara no mínimo tá com 20 já, não é possível Tá com os anel tudo pado já, não é possível Ele deve ter M4 Predador, M4 Predador ainda mais Deve ter equipado aí, nas 8, bag Ah, não, eu vou aí viver Eita porra Agora a vida recupera Eu full life, a vida fica subindo ali Essa desgraça Eu com 100 de vida o bagulho quer recuperar Vai pro caralho Ah, ele pulou em mim e eu morri Só porque eu... Mano, eu sou muito bom, cara Olha só, rapaz Eu não sei nem o que eu tô fazendo, entendeu? Mas eu sou bom Agora ele vai ficar correndo atrás dos outros Corre com o porno tá puto Ah, ele correu atrás de mim, hein? Nossa, é quase que eu morri Agora ele vai morrer Por que o coração não funciona? Esse coração imune Não sei, tá rodando aqui com zero de vida ainda Vai vir outros itens, ó Ó, não pego o pauzinho, tá ligado? O melhor é tipo Em um arpão Ou de ficar em cima Esse arpão aí é bom também Eu vou ficar em cima, vai pro caralho Ficar em cima Ficar no chão não, filho Eu peguei o de ficar em cima mesmo Para o raio aqui me batendo Agora vai ser as cobras, tá ligado? Vai ter uns bagulho lá em cima Tipo, a primeira coisa que tu faz É quebrar os bagulhos lá em cima Para atordoar ela, tá ligado? Tá Vai ter aqueles bagulhos ali Aquelas montanhazinhas ali no peito Ixi, mano É mó bocão A linguinha dela Estoura elas para atordoar a cobra Ah, não Ai, só focar agora Caralho, quero ficar em cima, jogo Deixa em cima Ixi, mano O que é que é que? O pai virou um saiadinho, ó Olha eu flutuando Ah, eu já tô no chão Nossa Eu achando que eu tava flutuando ali, mano Isso tá eliminado Olha eu voando de novo Ixi, mano Olha o pai, o Goku, filho Ué, o jacar Caralho, cara Isso aqui não serve de nada, hein Ah, é 10 segundos que eu dou Ah Ele só serve quando a cobra tá aí, ó Ah, me baixa aí, ó Aí, nessa parte aí, ele serve Peguei a visão Ah, azul vai morrer Atira azul aqui, pai Morreu já Oh, viado Oh, viado Essas boas é mais fácil mesmo Ah, mais fácil Só o outro lá que é mais chatinho Oh, viado Real o chefe do mapa não é nem essas porra aqui É É pra entender, não? Ué, cadê? Caralho, DHS, mané Fala, não está aqui do lado Isso aqui, pai Não pode me empolgar Ah, foda-se Eu vou usar uma ficha aqui Caralho, velho Já era Caralho, filho O pai joga Ganhou uma M4 aqui, Clive Ah Ah, 10 peças Provavelmente tu vai ao pai É, provavelmente o pai Um nível 2 Tá no nível bem baixo Tchau